A 116 quilômetros de Santiago fica Valparaíso, ou Valpo, para os íntimos. A cidade é meio que composta de duas partes. El Plan, que é a parte plana, e 42 cerros, ou morros. Aliás, haja quadríceps aqui. Valparaíso foi fundada no século XVI, já foi apelidada de a Joia do Pacífico e sobreviveu a ataques de corsários e terremotos. É uma importante cidade portuária aqui do Chile e é uma cidade cheia de cores, vibrante e caótica. Legal. Amigos, abortemos nosso macho interno. Lugar de resistência e autogestão. Eu estava andando aqui na rua, vi os cartazes da entrada dessa loja, achei interessante, resolvi dar uma olhadinha. E vou aproveitar agora para conversar com a Ângela. Então, o que é Puta Madre, esta tienda? Puta Madre é um projeto que nasceu em 2012 e é uma vitrine para a manufatura local. Ah, que bom. Para os artistas, artesanos, editoriales independentes, fotografia, ilustração, gravado. É como uma cooperativa? Somos uma cooperativa de trabalho. E também funcionamos como um bazar, um local físico com um taller de costura e gravado. Ah, sim? Aqui arriba? Sim. Ah, que bom. Agora, você é de Valparaíso? Eu nasci em Santiago e me vim a Valparaíso há muitos anos. Você gosta de Valparaíso? Sim, eu gosto. Por quê? Me gostam muito os cerros e a geografia que tem e também o ritmo de vida e a diversidade de pessoas. Cheguei aqui em Valparaíso há pouco tempo. Espero que eu vi a cidade é uma galeria de arte a céu aberto. Por que tem tanto artista aqui? Igual, eu acho que é uma situação que se dá muito nos portos e os viajeros e como a sincronia de culturas. E também a gente aqui, eu acho, que tem uma mente mais aberta e se abre ao arte e a que eles pintem as paredes. Há muitos festivales de grafite que funcionaram super bem. Então, se convive muito com o arte. Na entrada da loja tem um cartaz que diz mate ou domine o seu macho interno, algo assim. Claro. E eu reparei que aqui tem outros cartazes e dizeres feministas. Você considera o Chile um país machista? Sim, absolutamente. O Chile está dando-se conta de que é machista e assumindo isso. E por isso também há um grande movimento de feministas no Chile. Também acho que esta revolução é em parte por o feminismo. As manifestações aqui foram muito fortes, não? Sim, em todo o Chile foram muito fortes. Mas Valparaíso é uma cidade que tem outra forma de ver a vida, eu sinto. E há muita política, há muita organização social. Isso é uma cidade politizada, uma cidade que se organiza diariamente, que não espera, talvez, que tenha uma manifestação ou uma revista, mas que no cotidiano há uma organização social. Isso é política. E aí Olha o tamanho dessas dunas. Eu passo mais de 50 hectares das dunas de Concon. Eu vim até aqui para praticar sandboards. Agora é aquilo, na descida é uma maravilha. A gente sente o ventinho no rosto. Engole um pouco de areia também pelo caminho, mas tudo bem. Mas para subir, cadê o teleférico? Eu pratiquei sandboard no deserto de Israel em 2018. Estou até agora tirando areia da minha legging, do meu casaco, do meu top. Bom, que ótimo que agora vou ter esse souvenir do Chile, né? Vou ficar por mais de dois anos tirando areia também dessa roupinha, né? Porque a areia não sai. Não, não. Tem que segurar. Mas mesmo quando eu faço assim... Ah, mais ou menos, Pancho, mais ou menos. Então estamos nas dunas de Concon. Sim. Sim. As dunas de Concon. Na quinta região, na região de Valparaíso de Chile. Aqui vem Viña del Mar. O que acontece é que na quinta região tem várias comunas. Ok. Aqui está Valparaíso, Viña del Mar, Concon, Ritoque e Quintero. Ok. Aqui é Concon. Dunas de Concon. Dunas de Concon. Vámonos. Vamos. 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 Engraçado, eu estava morrendo de medo, confesso, de ir rápido demais. Então eu saí meio que já freando muito. E daí acabei ficando muito lenta. Eu vou tentar arriscar e ir mais rápido agora. Sol maravilhoso. Essa luz incrível. Demais. Dizem que o Kanye West, que não é nada megalomania, vai ser mais rápido. Saco, bobagem. Quando soube que a piscina do Drake era maior do que a dele, resolveu construir para ele uma piscina do tamanho de um lago. Agora imagina a carinha do Kanye West se ele visse isso aqui. A Lagoa de Cristal. A Lagoa de Cristal. Simplesmente a maior piscina do mundo. Viu Kanye? A Lagoa de Cristal fica na região de Valparaíso e já entrou até para o Guinness o livro dos recordes mundiais. Vamos aos números. A Lagoa de Cristal equivale a 20 piscinas olímpicas. Tem 1.2 quilômetros de comprimento, 3 metros de profundidade e 250 milhões de litros de água. Água salgada, filtrada e tratada. Está vendo o Oceano Pacífico ali? É ele que abastece a água desse piscinão. Olá, que tal? Olá, olá. Tudo bem? Sei Didi. Luiz. Luiz. Luiz, eu queria curtir um pouco a Lagoa de Cristal. Quais são as opções aqui? Nós temos caixas. Caixas simples e caixas doble. Está o standard power. E a bicicleta. Bicicleta? Bicicleta náutica. Ah, sim? Sim. Nós chamamos de pedalinho em Brasília. Pedalinho. Pedalinho? Sim, por favor. Vou cortar o chaleco. Agora anda por aí. Agora anda. Vai, vai embora. Tchau. 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 Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Mesmo estando um pouco geladinho aqui fora, a água está morna. E com esse tom de azul lindo, dá muita vontade de entrar. Mas não pode. É uma piscina para esportes náuticos. Quem quiser nadar tem que usar as piscinas menores que ficam ao redor da Lagoa de Cristal. A Lagoa de Cristal faz parte do Resorte Residencial San Alfonso del Mar e só é aberta para proprietários e convidados. Como eu ainda não comprei a minha propriedade por aqui, eu entrei de penetra. Brincadeira, gente. Eu fui convidada, tá? Aí, ó. Vida boa. Vida boa.